Música E aí, a sua caminhão A sua caminhão A cara da minha Aí galera, estou fazendo um teste Nessa câmera aí A Foston R40 Em 1080p Vamos ver como é que ela sai aí Com mais delas, fica bacana Estamos na BR-040 Sentido o anel rodoviário de BH Está eu e meu amigo aqui, colega de trabalho Joanese Colega do peito Honesto, hein Está querendo entrar para o clube Está querendo entrar para o clube dos Gardena Baiano, né Como sempre, um baiano De Camaçari Estamos aí A gente está fazendo esses testes Ele está querendo adquirir uma dessas minhas câmeras E eu estou filmando para ele estar Vendo como é que está a câmera Filmar, bacaninha A K6000 Eu vou filmar com ela também Full HD Para ver como é que a imagem dela vai sair Né Então, vamos ver aí, né Como é que vai sair essa filmagem aí Para mais tarde A gente está postando aí no canal Para a galera dar um parecinho aí, beleza Vamos nessa Isso, você pode colar atrás de mim Eu não vou sair para você não Olha que a gente folgado, né Tem um motorista folgado Ele quer que eu saiba Quer que eu saiba Bonitão Criasa aí, jovem Passa por cima de todos os carros aí Que você sai lá na frente Essa câmera fossa Ela só não marca ali A quantidade que já está gravando Agora é a nossa mais clara Mas essa aqui eu não estou gravando com ela ainda não Olha a festinha Cosmópolis O que você falou que ia dar a Gabriela? Isso é bem aí, minha esposa Que eu seja O último e o primeiro E quando eu te encontrar Meu grande amor Por favor Me reconheça Pois tudo que oferecer Meu calor Meu interesse Nossa Pois é, galera Daqui a pouco a gente volta Porque filmar engarrafamento não dá certo não Beleza? Valeu